Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, Caio Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius da Sony, quase ir pro PC aqui. Exatamente, rapaz. Tô aqui, meu querido Alanius, poder conversar aqui sobre esses planos da Sony aí de trazer os seus exclusivos pra PC, porque, pelo jeito, nós temos mais alguns a caminho aí, de acordo com uma notícia que saiu lá no comicbook.com, do CEO do PlayStation falando a respeito de uma compra de uma empresa que será responsável por esses portes aí. A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, comentar um pouco a respeito sobre esse assunto, entendeu? E quais as possibilidades que estão vindo pro PC dentro dos exclusivos do PlayStation. Então, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a discutir aqui alguns pontos dessa notícia do site comicbook.com. Como a gente pode ver aqui logo no início, o CEO Jim Ryan, ele confirmou que a Nixis Software foi comprada com o propósito de trazer mais jogos para a plataforma PC, dentre os exclusivos do PlayStation, né? Como a gente teve aí recentemente o Days Gone saindo, um port pra PC que, na minha opinião, pelo que eu testei, a gente recebeu do PlayStation e tudo mais, poder dar uma garibada nesse port aí. Ficou muito bacana, eu gostei pra caramba. A gente fez umas boas lives dele também, demonstrando como é que tava o desempenho e tudo mais, e eu gostei bastante do que eles fizeram. E antes disso, nós tivemos o Horizon Zero Dawn também, que foi um outro port pro PC aí. Ele apresentava inicialmente, pelo menos, alguns probleminhas de desempenho, algumas coisas esquisitas assim e tal, mas ele já tá rodando hoje em dia bem melhor, com alguns patches de atualização que eles foram liberando aí pra gente. E eu acho que essa iniciativa do PlayStation de trazer mais jogos pra PC, cara, interessante pra caramba. Por mais que algumas pessoas, né, Alanis, assim, que gostem da plataforma PlayStation e fiquem, tipo, com o pé atrás e torcendo o nariz, tipo, pô, não, eles tão tirando as exclusividades aí que fazem a galera ir atrás do PlayStation e levando esses jogos pro PC. Mas, de qualquer maneira, eu acho uma estratégia interessante porque eles não tão pegando os grandes lançamentos, que seriam os console sellers, né, que são os jogos que vendem consoles, e levando eles pra PC imediatamente. Não, eles tão fazendo isso com franquias um pouco mais antigas, já mais consolidadas e tudo mais, como é o caso do Horizon e o Days Gone. E agora a gente tem rumores também de que Uncharted 4 estaria vindo também. Isso não é nada confirmado, entendeu? Mas existem rumores fortes de que esse poderia ser o próximo título. E é uma oportunidade de quem não tem condição de comprar, por exemplo, um PlayStation agora, mas tem um PC mediando pra cima aí pra poder jogar esses games, ter essa oportunidade também, né, Alanis, que é bastante interessante. E eu acho que é o que precisa ser visado, assim, nesse mundo dos jogos. O acesso a games fodas como estes pra todos. Eu sempre me coloquei na posição daquele que vai defender o interesse do consumidor e não da empresa. Quanto mais democrático for o acesso aos jogos, pra mim, melhor. Eu sempre tive essa perspectiva. Então essa notícia, pra mim, é muito boa. A gente vive em um ambiente, em um país, que não é fácil ter acesso a um console, entendeu? Hoje você vai querer comprar um PlayStation 5, você não consegue. Um alemão, você pega um PS3, que já tá aí há um bom tempo, sabe? Então, é bem legal, né, pro cara que já tem o PCzinho dele, que ele já montou ali pra jogar algumas coisas e tudo mais, tal, não sei o que. Não precisar ir lá e comprar um console, entendeu? É mais legal, ele chega lá, ele pode comprar o jogo. E, até mesmo pra quem tem o Play 5, tá legal? Pra quem tem o Play 4, sei lá. É uma questão muito favorável, por quê? Porque o jogo tá um preço absurdo. E se você sai pra PC, na Epic, na Steam, você tá meio mais barato, entendeu? Então, às vezes, compensa mais, mesmo você com o PlayStation na mão ali, compensa mais ir lá e comprar na loja da Steam, que você vai pagar R$120, do que pagar R$500 na loja da Sony, não é verdade? Pois é, cara. Isso realmente é uma coisa, assim, que é bem complicada aqui no Brasil. Os preços dos jogos, dos consoles, principalmente. Mesmo se você for comprar a Miri Digital na Microsoft Store ou na PS Store, cara, você acaba pagando um valor, assim, bem salgadinho. E isso não só em títulos novos, não, cara. Grandes lançamentos e tudo mais. Até mesmo títulos mais antigos, se você for dar uma olhadinha lá, você acha alguns com valores meio altos, vamos dizer assim, se comparado ao tempo que tem que eles já estão no mercado. Eu acho essa estratégia da Sony bastante interessante de trazer esses jogos mais antigos e consolidados deles, que são exclusivos pra plataforma dos PCs, porque dá acesso, dá mais possibilidade às pessoas aí de também jogarem esses títulos e eu acho que fica óbvio também que é uma estratégia dos caras de tipo, pô, mostrar pra essa galera do PC que o PlayStation é uma plataforma que entrega jogos desse tipo. Por exemplo, joguei o Horizon ali, gostei pra caramba, meu Deus, que jogasse e tal. Vai vir o Forbidden West, mas é só pro PlayStation. É um incentivo pro cara que jogou no PC, tipo, nossa, eu preciso pegar um PlayStation pra jogar esse novo, senão eu não vou ter acesso. Sem dúvida, você abrindo isso pra outras plataformas, você tá apresentando franquia pra novos players, sabe? É aquele lance, né? Tá ali no play. Se o cara nunca jogou, ele não vai se sentir tão motivado quanto se ele já tivesse jogado antes, entendeu? Então é realmente uma decisão estratégica muito boa, sabe? Traz mais gente sim. Ao mesmo tempo que eles abrem o leque de possibilidades pra mais jogadores de outra plataforma testarem esses jogos, né? jogarem esses jogos, na verdade, você também implanta aquela ideia neles ali, de tipo, ah, eu preciso jogar a sequência desse jogo, mas onde é que você vai jogar a sequência? Só no console PlayStation, porque os novos vão sair lá primeiro. Exatamente. A Microsoft fez isso comigo com o Killer Instinct. O Jim Ryan, né, que é o CEO do PlayStation, ele até comenta aqui nessa notícia do Comic Book, né, que ele está muito feliz com os esforços deles conseguirem prover essas IPs, né, que são as propriedades intelectuais aí, para os PCs, e que a Nixis, que é essa empresa que eles estão comprando aí, vai ser um ponto muito forte pra eles poderem conseguir fazer mais destes portes, entendeu? Porque se vocês pesquisarem sobre essa Nixis aqui, eles realmente são empresas que trabalharam muito em portes de jogos. Jogos como Tomb Raider, Legacy of Kain, Hitman, estão dentro do portfólio desses caras. E aí, eles até comentam um pouco aqui, ó, com relação a algumas pessoas ficarem desgostosas com essa estratégia, entendeu? Eu até entendo o pensamento de algumas pessoas, mas eu não concordo muito por conta de motivos, como a gente já falou, de abranger um público maior e dar a possibilidade de outras pessoas que não têm condição de comprar um console, que tem um PC mediando pra cima, jogarem esses títulos, que é muito interessante, entendeu? E aí, eles falam aqui também, ó, sobre o porte de Uncharted 4 pra PC, não oficial, mas que tem diversos rumores falando a respeito disso daí, que poderia ser o próximo título. E eles fazem um paralelo com o filme do Uncharted que tá vindo aí, que a gente sabe muito bem, que o Tom Holland, que faz os Homens-Aranhas e tal, lá no universo da Marvel, ele vai fazer o Nathan Drake, tem o Mark Wahlberg como o Sully e tudo aí. É um filme que vai sair aí pra gente muito em breve. E tem a série do The Last of Us também, chegando aí pelas mãos da HBO, cara. Que também é um outro título bastante interessante que eles poderiam levar pros PCs, no caso, The Last of Us 1. Eu acho que os dois, eles não levam agora porque tá bastante recente, acabou de ter update pro PS5 e tudo mais. Mas o The Last of Us 1 seria um game interessante pra eles poderem fazer um porte também pro PC. Então eu acho que eles estão com uma estratégia muito boa nas mãos e eles ainda citam aqui os custos pra se fazer jogos AAAs, o aumento que tem sido isso nos últimos anos. E realmente é caro pra você fazer um jogo nesse sentido. Demanda muito tempo, uma equipe muito grande, a gente leva anos aí pra poder receber um jogo desse e tudo mais. E esses portes pro PC ajudam a meio que cobrir esses custos de alguma maneira. Obviamente não tudo, mas ajudam bastante, né, Lance? Sem dúvida, né? Trazer os primeiros jogos da franquia ali e tudo mais é fazer propaganda também pra séries e pra outros conteúdos, né? O The Last of Us 2, ele ainda é um jogo bem recente. Não importa que demore. Mais pra frente pode ser que venha, né? E aí a galera vai conseguir ter acesso e tudo mais. Mas o importante é levar essa franquia pra mais pessoas. Mais pessoas conhecendo, são mais pessoas indo em busca da série, são mais pessoas indo em busca das continuações, né? Então, é uma estratégia bem interessante. É o lance de você colocar um convidado do Street Fighter no Fortnite, entendeu? É, exatamente. Porque eles têm feito muitos digas de passagem, né, mano? Depois que saiu Predador no Mortal Kombat, eu fui assistir os filmes, entendeu? Sim. Porque eu queria lembrar como que era o personagem e tal. Então, queira ou não, essas iniciativas, né, elas são um pouco ruins pra galera que é um pouco mais conservadora, né? Mas, poxa vida, é algo que faz muito bem pra empresa e pro público de modo geral, entendeu? Quer um outro título aí que eu acho que pode ser que esteja na mira dos caras de fazerem isso, né? Eu acho que daria muito certo no PC e geraria um boost muito grande pra continuação o próprio God of War. Tá vindo novo aí, cara. Pois é. E a gente teve um update já recente pro PlayStation 5 pra poder rodar em 4K. Eu acho que não é nativo, é dinâmico, mas o jogo roda 60 frames por segundo mesmo com as atualizações. E se ele viesse pro PC aí, cara, num futuro próximo, pra poder justamente abranger um outro público, e aí vem o God of War Ragnarok, o hype vai ser tão grande pra galera que jogou esse treco só no PC de querer pegar o novo pra poder jogar e vai estar disponível só no PlayStation 5 que aí os caras, né? Os caras vão ter uma estratégia muito bacana nas mãos se eles forem por esse lado. Mas então é isso, minha gente. Acho que a gente já discutiu bastante aqui sobre essa ideia, expomos aqui a nossa opinião sobre o que a gente pensa a respeito e quais são os planos aí da Sony pro futuro desses jogos aí, das suas franquias exclusivas vindo pros PCs. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham dessa ideia da empresa de trazer esses jogos exclusivos pro PC? Vocês concordam? Vocês não concordam? Vocês têm uma ideia um pouco diferente disso aí? Uma forma diferente de que eles poderiam fazer isso? Coloque aqui embaixo nos comentários que a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou se deu uma olhada para o pin esquerda e direita de cada um de vocês até mais... Mais... Tchau, tchau.